A resiliência é, se você procurar no seu nome, você vai ver. A resiliência é a capacidade de um material ser deformado e voltar para a sua forma original. Ou seja, quanto maior a resiliência do cabelo, melhor está a saúde desse cabelo. Como assim? Assim, ó. Você já deve ter pegado o cabelo emborrachado. O que acontece com o cabelo emborrachado? Você estica ele e ele não volta completamente para a forma natural que ele estava antes. Você estica, ele estica bastante, mas ele não volta. Quando a resiliência está boa, você pega um cabelo saudável e dá uma esticadinha assim, ó. Ele volta para o lugar na mesma hora, parece uma molinha. Para você fazer esse teste da resiliência, é melhor que seja o cabelo molhado. Porque a água, né, aumenta a elasticidade do cabelo, momentaneamente, obviamente. Então você consegue ver bem esse efeito de resiliência de um cabelo saudável, tá?